Fala galera, hoje não deu nem pra gravar avião direito, vim correndo pra pista atrasada, fiquei liberada aí do Semeando Cidadania, mas o Thiago e o Galide participaram, a gente tá aqui nessa pista maravilhosa pela segunda vez do ano, a primeira foi em agosto, na Cuida do Milhão, foi no Alnáio Externo e a gente volta pro circuito misto aqui em Goiânia, que é sempre muito bom, vamos lá começar esse final de semana aí com o pé direito, adoro essa pista, vamo que vamo. Fala aqui com a galera do Baja, Fórmula Goiá, não é Baja né, Fórmula, eu sempre erro né, Raquel? Muita gente, é, andadinha aqui, vi as diferenças. Bom dia, acordamos com as galinhas né, Nô? São 6 da manhã, a gente acordou 5 da manhã, vamos entrar ao vivo no Bom Dia Goiás, então, ó a cara de sono, mas vamo lá, acordando cedo amanhã já dá pra dormir mais um pouquinho né Nailó? Exatamente, o Nô não quis nem ficar no hotel, quis vir comigo, que é um parceiro assim né, de... Trabalhar, vamo trabalhar né, o negócio, acordar cedo é com ele mesmo. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.